Prontos? Terra? Vem! Eles são fantasmas? Não ligo se são A cabeça dela deve estar toda fudida Eu esqueci A gente tem que seguir aqui na floresta quebrando tudo e tentar encontrar o ventos e o terra Vou pegar o mapa aqui Floresta dos espinhos Esses espinhos aqui Só você tacar uma magia Ah não, você tem que tacar fogo Tá vermelho? Tá com fogo que já era Nossa, vocês estão ferrados Vocês me pegaram numa ótima hora aqui Você mexe agora aqui Xablau Não sei porque que o Firaga não tá acertando ninguém Por pouco eu perdi o Spell Weaver Você falta bastante experiência pro next level? Caraca mano Bom, aqui acho que os inimigos dão bastante experiência então Vou sacar uns Mestre do gelo, velho Rapaz É, os inimigos dão bastante experiência, esse aí deu quase 1000 de experiência Tá, vamos prosseguir agora Aliás, não sei nem porque que eu subi aqui Eu acho que tem coisa aqui em cima Ó a música A música A música é um remix da música do Mundo da Bela Adormecida Realmente É um remix bem bacana Não sei porque eu não havia reparado, velho Beleza Vou pegar a galera aqui Uai que a arca não cai, velho Não cai se eu não quiser ela não cai, velho A pena que não dá pra vir aqui por cima, velho Seria bacana se desse Passar aqui por cima dos espinhos Aqui, ó Só você seguir as sombras deles Mas essa floresta ela é bem explorável, tá? Se quiser dá pra passar um bom tempo aqui nessa filha da mãe Tem um beijo de trouxa aqui Ô seus desgramento Peraí Bom, fica ligeiro, para de me encher o saco Vou passar bem no vãozinho Tem essa parada aqui Beleza Nossa, já vou chegar Já vou chegar com as magias boas se não zerar Vamos ver Acho que pode manter longe dos meus amigos É aquele Dark Side gigante lá, velho Dark Side, velho A gente enfrentou ele no tutorial do Kingdom Hearts 1 Um tutorial do Kingdom Hearts 3 Ele não muda esse bicho Aí passa anos e ele continua a mesma porra, velho Inclusive Deixa eu fuder um pouco com ele aqui Pombar uns Firaja maroto aqui Vou poder usar um Firaja Porque acho que o Firaja vai dar um regaço E se você bater na cara dele Isso fica meio safado Se você bater na cara dele acho que você dá mais dano ainda, tá? Vou bater na mão porque tá mais prático E usar um Finch também Por quê? Porque sim, velho Vou dar um Finch aqui nele Xablau Pronto, deu um... Nossa, que dano desgraçado, velho Filho da mãe Vou acabar até aqui na cara dele Realmente tá bem mais dano, velho Agosto, isso daqui Pessoal Quer dizer, dá um cura, velho Ticou uma vida mó poxa, acabei de dizer Então, é o Spellweaver, Spellweaver Isso Só na cabeça Só na cabeça, rapaz Só na cabeça Nossa senhora, velho Acabou Acho que agora acaba Agora mata ele, velho Cadê a mão, cadê a mão dele, velho Pegou? Por pouco, velho. Ah, dá pra você bloquear essas paradas que ele joga aqui. Mas eu não bloqueei porque, enfim, não precisa. O nosso HP já tá absurdamente grande. Já estou adorando isso. Ok, continue navegando na Floresta dos Espinhos. Deixa eu ver o que eu liberei aqui, que eu quero ficar mais Kawaii do Izo ainda, velho. E bons. Vou ficar com essa e The Back. Nossa, rapaz. Eu vou virar uma brubuleta rosa, velho. Seguindo aqui. Ó. Sim. Não era só aquele, não. Aqui tem uma porrada desses bichos. Você tem que tomar muito cuidado, velho. Acho que vai dar pra soltar um Firaja aqui. Ah, não. Não deu. Por pouco. Não vai ter mais aqui, aí eu solto agora. Pronto. É muito satisfatório soltar essa aqui, velho. É muito satisfatório. Ah, dá pra você fazer isso aqui também. É um pulo, um dash e um outro pulo. Se você quiser mesclar. Vai se ferrar, você, velho. Ó, aqui, ó. Eu lembro que tem um troféu ou alguma coisa do tipo. Você tem que passar por essa seção sem tomar dano desses inimigos. Sem tomar nenhuma porrada, velho. É meio troll porque tem um que, tipo, eles vão dar duas porradas seguidas, tá ligado? Mas você tem que pular e dar um dash. Vou tentar pegar aqui, ó. Quem foi? Acho que é esse aqui, ó. Esse mesmo. Pronto. Consegui. Consegui. Nossa, pior que eu tentei várias vezes pegar isso aqui na minha primeira vez. Tipo, agora eu consegui de primeira, velho. Opa, foda. Beleza. Por que não apareceu o troféu que eu peguei? Estrae. Enfim. Era só você fazer isso. Eu acho que tem que refazer, eu sei lá. Mas é basicamente você passar da seção sem tomar dano. Não sei por que não apareceu o troféu. Ah, na verdade eu acho que é uma missão interna do jogo. Talvez você abra em outro ponto. Deve ser por isso. Acho que deve ficar trancada ainda. Nossa, seus malditos. Nossa senhora, mano. A Aqua arregaça demais, rapaz. Puta que me pariu, velho. Chablau pra vocês, mano. Sem ideia. Sem ideia, mano. Nossa, arregaça com ele. Meu Deus do céu. Aí não tem como, né? Aí não tem como, não. Liberamos um save aqui pra gente. Mas eu não vou usufruir dele agora. Só pra operar as paradas. Pegamos um Eater aqui. Vou recuperar de novo. Vamos pular a Laika Diva aqui. Um novo objetivo foi liberado. Tem muitos objetivos. Inclusive, deixa eu tentar pausar assim que eu tiver mais de boa. Porque agora eu não vou estar de boa. Porque tem mais um desse maldito aqui pra enfrentar. O bom é que essa aqui, a vida dele é baixinha. Ah, dá. Se você usar isso aqui, você reflete de volta pra ele. Olha lá. Aí você dá um dano legal nele. Isso. Vai no espinho mesmo lá. Parabéns. Reflete, reflete. Boa. Acho que vai morrer. Vai morrer. Ai. Por que que não registrou? Eu apertei e botou. Pronto. Já foi. Firaja. De novo errei o Firaja. Oh, maldito. Que maldita magia, velho. Pelo menos eu dei uma opada boa na Aqua aqui. Nossa. Quase que o espinho me pegou. Vocês viram? Caralho. Onde o maluco tá, velho? Tá me tirando esse cara, velho. Vem, vem, vem. Vem em mim. Ah, não. Quer saber? Me irritou, velho. Foda-se. Vou focar. Foca. Foca. Boa. Agora eu gostei. Agora eu adorei, velho. A gente matou o filho da mãe com um shotlock. Nossa senhora. Que arregaço. Beleza. Vamos prosseguir aqui. Porque ali em cima acho que já é o final dessa sessão, velho. É só escalar essas paradas. E sim, tem muitos baús. Tem muita coisa escondida aqui, velho. É questão de parar e explorar, velho. Mas, né, a gente não precisa porque não estamos aqui pra platinar o game, né? De novo, né? Mas esse jogo é bem rápido de platinar, né? Não é muito novo, né? Ah, pera aí. Eu tô vendo eles ali? Ah, não. É só um baú. Ah, tudo bem. Já tô aqui mesmo, né? Já tô aqui. Não tem problema pegar. Vocês estão me irritando. Não vou deixar vocês ir. Eu não ia deixar vocês ir, mas... Me irritou, fodeu, velho. Ainda mais que eu quero... Vai ser uma boa fazer isso, porque minha barra de focos eu quero ela no máximo. Ai! Cabeça! Você não morreu ainda, velho? Morre, diabo. Toma isso aqui, velho. Morre agora, velho. Tá, vamos ver. O único caminho pra gente seguir é pra cá. Ai! Tá, tem um baú aqui. Quickly problem. A gente completou um objetivo aqui. Ah, eles estão ali em cima, tá vendo? Dá até pra ver, já. Pronto. Vai ter inimigo aqui? É lógico que vai, mas sempre, velho. De novo? Ah, agora acertou, velho. Acertou alguma coisa, mas acertou. Não sei o quê. Tandaja. Xablau. Tandaja dá mais dano de área do que ano de inimigo individual, né, velho? Beleza. Opa, vou me curar, por quê? Porque eu não preciso correr risco aqui, não? Beleza. Vamos subindo aqui, porque agora a gente já tá chegando na ponta exilante aqui, velho. Aqui o bagulho pega fogo. Olha isso! Olha isso, rapaz do céu. Rapaz do céu, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, velho. Ok, então vou até tomar água. Sim. Sim. Deu merda. Não, nesse jogo a gente só tem uma Keyblade. É, a única Keyblade que a gente vai usar é essa do mestre aqui. Ó, aqui, ó. Mano, só corre, velho. Só corre. Só corre e escapa... Ah, aqui também tem um troféu pra você derrotar o próximo boss sem tomar hit. Esse aqui eu demorei um pouquinho também. Esse aqui não é tão fácil assim não, porque... É muito Projete, ó. Não, vocês não vão enfrentar todos não, tá? É só um super forte. Vou tentar pegar ele aqui, ó. Ih, caralho. Bater na mão primeiro? Não posso bater na cara, velho? Não gosto de bater na cara. Ai. Beleza. Vou soltar já as magias duplas pra ter tudo aqui. Volto. Deliver. É o mesmo esquema. A diferença é que ele tá bem mais forte e, tipo, cai que coisa do céu. E vem mais hard, né? Eu tenho a impressão. Ó, eu uso isso aqui, ó. Ele fica doido, mano. Vamos finish, né? Finish, 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 finish. Vamos dar tudo na área aqui. Xablau, velho. Vida inteira aqui, ó. Foi pro saco. Eu quero bater na cara dele, velho. E aí, Rapsama, beleza? Bem-vindo aí. Ai! Vem, eu vou pegar esse maldito agora, velho. Nossa, que massacre. Ó, na nuca. Na nuquinha, velho. Mano, pena que pra usar o finish ela cai, né, velho. Opa, a mão dele tá no chão? Não tá. Pena. O bom é que isso aqui pega o alcance dessa porra. Ai! Meu Deus, esse ataque não. Esse ataque aqui é... É mais, velho. É que nenhum bloco ajuda. Quer saber? Vamos terminar o trabalho com o estilo? Então, bora. Foi um. Foi dois. Três. Foi quatro. Xablau, mano. Só mais um hit e ele morre, ó. Um combo, né? Pronto, rapaz. Tá lá, velho. Tá lá, maluco. O arregaço não foi brincadeira, não, velho. Não foi brincadeira, não, rapaz. Nossa. Bicho, até morreu aí, de leve. É, foi bem tenso. Bom, vamos prosseguir aqui. Real ou ilusão? A gente tá se aproximando aí da última sessão, hein, galera. Última sessão do game. Vamos ver primeiro o que vai acontecer aqui. Terra, Venn. Aqua. Você... Ah lá. Terra. Você falou? Você pode me ver? Você pode me ver? Claro. Eu vejo o Venn também. Eu vejo o Venn também. Venn? Ele está aqui? Terra, o que tem de errado? Você não vê ele? Onde estamos? O mundo que as trevas consumiram. É o domínio encantado. Consumido? Os mundos caíram? O que aconteceu com você? Como eu sei que você é o Terra? E não a fraqueza no meu coração, me pregando peças. Eu vejo ele estar em estado de coma, velho. Aqua, escute. Eu prometo que sou eu, mas não sou eu mesmo. O que você quer dizer? Você está usando o nome Terra. Isso significa que você está me vendo da maneira que você se lembra. Mas seu coração está apenas pintando a imagem que ele quer ver. O eu de verdade está perdido nas trevas. Está perdido nas trevas. Porque o Zerranort possuiu o corpo dele, né? O coração dele foi para o saco. Ele está perdido lá dentro, em algum lugar. Na consciência dele, enfim. Mas eu não consigo ver nada, Aqua. Se você diz que o Venn está lá, ele está como eu. Uma ilusão criada pelo seu coração. Eu entendo. Então, você e o Venn estão seguros no mundo fora do mundo? Você está salvo no mundo real? Eu acho que sim. Isso é bom. Mas como você me encontrou? Como você me encontrou? Eu olhei aqui. Eu olhei aqui. E ouvi você nas trevas. Certo, mas... Por que o seu coração tem reino com as trevas agora? Por que o seu coração tem reino com as trevas agora? O que você quer dizer com o perdido nas trevas? Esqueça sobre mim. O Zé Hanoort está tentando achar o Venn. O Zé Hanoort está tentando achar o Venn. Ele não vai encontrar. Eu escondi o Venn. Eu acho que o motivo por ele não me falar aqui é porque ele ainda está dormindo. Ih, caralho. Não, eu não posso controlar. É. Já era. Já era, mano. Esse lugar. É a câmera da Awakening? Sim. É a câmera da Awakening? Sim. Quem é você? É. Você ferrou com o rolê, Aqua. Parabéns. Meu nome. Aqua, volte! Terra! Esse aí é o Zé Hanoort. O Zé Hanoort é parte de mim. Ele está me usando para dizer onde encontrou o Venn. E ela disse, né? Na câmera lá do despertar que ela deixou o Venn. Você ainda batalha. Vixi. Aqua! Agora você pode ser um com as trevas. Agora você pode ser um com as trevas. Vixi. Vixi ficou puto, velho. Vixi ficou puto. Bom, é isso, gente. O Zé Hanoort está tentando encontrar o Venn. Só que a gente escondeu ele lá no Birth by Sleep. E é isso. Agora ele sabe onde o Venn está. Então... Fodeu. Fodeu e não foi pouco. E agora a gente ficou perdido nas trevas. De vez. Agora eu posso ser... Um com as trevas. Mas aí vai ter um plot twist. Olha só. Você está bem? Aqua, você está bem? Olha lá. Grande rei. Grande rei Mickey. Sempre contribuindo aí para o rolê, velho. Mickey. Mickey, como você... Terra! Ben! Não há tempo para falar. Não há tempo para conversa. Já chegamos assim, velho. Já chegou assim, velho. Bom, agora a gente ganhou um novo parça, que é o Mickey. A barra de HP e MP dele está aqui no nosso ladinho. E agora a gente vai também poder usar um ataque em conjunto com ele. Assim como é no Kingdom Hearts 3 também. Vamos usar bastante magia aqui. Firar já, velho. Vai ficar ligeiro. Nossa! Agora, como você desperta esse ataque com ele? Eu não sei. Ele cura a gente também, tá? Isso é ótimo. Mickey, ele chegou para literalmente salvar qualquer tipo de rolê. Spell Weaver. Spell Weaver. Wayfinder. Aí, ó. Já liberou o ataque com ele. Pronto, ó. Só você usar e ficar atacando. Olha lá que foda. Olha que louco, mano. Shablau, 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 shablau. Continua atacando. Continua atacando. Continua atacando. Aí, atacando até encheu. Ah, quase encheu. Aí, foi, foi. Finish. Por pouco eu consegui encher, né? Bom, deu um dano bacana agora mesmo. Caralho, foi isso. Filha da mãe. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caralho. Fica tranquilo, Mickey. Foca, foca no bicho. Foca no bicho. Foca no bicho. Ai, caralho. Vamos ver se eu consigo soltar a magia em conjunto com ele de novo. E sim, esse dildo aqui de Harkness vai ser o último chefe do game. Mas não é ainda o último chefe, tá? Esse aqui é o pré-último chefe. O pré-chefe. Tá lá, velho. Mano, mexe com a aqua, velho. Mexe com a bicha. Mexe com a bicha, velho. Uff. Arrebentou, mano. Arrebentou bonito. Melhor não forçar nossa sorte. Nunca achei que te acharia no reino das trevas, com certeza. O que aconteceu? É que o Mickey não sabe o que pegou, né? Você viu o terror, velho? Não, só você. Sinto muito. As trevas nesse lugar estão chegando a mim. É, tá na merda. Mas você estará bem. Certo. Estamos procurando por você há um longo tempo. Como você está aqui nesse lugar? Me diga primeiro. Quanto tempo passou no reino da luz? Dez anos. Interessante. Depois que falamos, eu levei o vento a um lugar seguro e eu fui atrás do Terra. Mas Terra estava perto da carne nas trevas. Então eu tive uma escolha. Eu fiquei aqui na esperança de dar para ele uma chance. Eu não sabia. E você? O que eu te trouxe aqui? Algo aconteceu no reino da luz? No reino da luz? São os Heartless. Eles estiveram atacando mundos e tomando seus corações. E mundos sem corações se perdem nas trevas. Se fecharmos a porta da luz e das trevas de ambos os lados, podemos proteger os mundos. O Mickey foi aí para achar uma chave desse lado do universo. Mas somente quando o mundo é consumido, que uma entrada aparece no reino entre eles. Eu esperei a minha chance e entrei. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti uma luz familiar. Eu segui para encontrar você. O amuleto. Então eles estavam ajudando. Terra e Ben trouxeram você de volta a mim. Mas o mundo dos randes estão em perigo. Terra voltou ao reino da luz? Ainda não achamos ele. Bem. Onde quer que esteja, ele está lutando. Ele vai enfrentar suas trevas. E eu sei que ele quer que eu lute também. Se você está certo, ele vai ficar bem. Sim. Mas o que é então? Ele não vai acordar se eu estiver lá com ele. Eu tenho que ir. Eu tenho que encontrar um jeito de voltar ao reino da luz. Vamos localizar a chave e voltaremos juntos. Bem, eu estava tão ocupada achando uma maneira de vir que eu não pensei em como sair. Mas juntos acharemos um. Você não mudou nada. Grande Rei. Que nossos corações sejam nossas frases guias. Então, partiu, galera. Agora temos um parça comigo. Deixa eu ficar mais Kawaii de Zoo ainda. Deixa eu ver se eu liberei mais água. Nossa, eu vou parecer um Transformer mesmo. Foda-se, vai ser assim mesmo. O que mais eu abri? Nossa, agora sim mesmo. Eu vou like a Transformer. Ah, e agora o Mickey está aqui. A gente vê as estatísticas dele também. O level. Mas ele vai estar aqui para nos ajudar, tá ligado? Os objetivos aqui, ó. Mostra um por um, tá? Eu não mostrei isso antes. Mas aqui, ó. Quando tem um Mickeyzinho do lado, quer dizer que você já completou. Temos 51 objetivos. Eu acho que mais alguns. Não são só 51 não, hein? Mas enfim. Vamos prosseguir então. Ó, o Mickey, ele rusha com a gente, ó. Eu acho que não perde tempo não, velho. O rato é foda. Eu acho que tem uns ratas mais malditos. Inclusive aparecem nos primeiros 3. Wayfinder. Tá ótimo, velho. Maravilha. Esse ataque aqui em conjunto com o Mickey é muito bom, velho. Mas você tem que combar muito para você conseguir, tipo, usar o finisher dele. Tá lá. Tá vendo? Acabou, velho. Vamos prosseguir que aqui eu sei que tem um mapa. Vocês lembram desse lugar? Isso aqui é familiar para vocês? Bom que a gente já jogou o começo do Kingdom Hearts 3, mas... É... Vai ser bom para isso. Tipo, ó. Se eu não me engano, quando o Riko e o Mickey apareceram numa cutscene aqui, eles estavam, acho que nesse lugar. Ou num lugar bem parecido com esse. Eu sei que era nesse mapa aqui. Então, só para... Só uma curiosidade aí para todos nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, aqui vai ser um tesão matar todos vocês, velho. Acabou de contar magia. É... Ah, aqui eu não tenho como passar de um para o outro, velho. Acabei de descobrir isso. Porque no Kingdom Hearts 3 você aperta o L2 para ir variando dos comandos. Você vai apertar o triângulo, né? Aqui não. Ou pelo menos não funciona, né? Vamos lá. Enfim, Spell Weaver. Tá lá, velho. Esses bichos, eu tô com a impressão que você só encosta neles e eles já te dão dano, tá ligado? Tem que seguir um pouco esse especial aí, tá? Seguir um pouco. Agora vai. Agora vai que dá para arregaçar todo mundo, velho. Vai ser muito louco, velho. Fazer conjunto com o Mickey aqui. Muito da hora, né? Pega, 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 pega. Pega! É, não vai dar para usar o fim de tiro. Demorou demais. Ai, caraca, que cacete. Beleza, vambora. 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 Ok, já tem um baúzinho maroto aqui. Ah, tem um truque no chefe final que você, tipo, corta uma sessão inteira dele. Tipo, o chefe final, obviamente, ele tem várias sessões, né? Tem um certo momento. Eu vou tentar fazer isso, tá? Para mostrar para vocês. Se eu não matar ele, pelo menos eu vou dar um bom dano. Isso é garantido. Então eu vou tentar fazer. E vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. Porque... Ah, não. Não, não. Eu tento ir embora. Eu tento ficar de boa, mas vocês me irritam, gente. Vocês me irritam para um caralho, velho. Não é sem magia de tanto código aqui. Eu vou com um shotlock cheio, porque para fazer esse truque você precisa do shotlock. E eu tive que fazer esse truque para passar no modo mais difícil, o último bot, velho. Ele já é treta a primeira sessão. Ah, o último então, meu querido. O bagulho foi louco. Então esse truque ajudou demais. Demais mesmo, velho. E não, eu não consegui matar o chefe final com esse truque. Mas eu consegui, tipo, chegar bem perto de matar ele. Aí depois eu só fui e finalizei, tá ligado? Vamos ver se eu vou ter essa sorte aqui. Vamos, congela esse maluco aqui, que a fraqueza dele é... Nossa! Usar tudo quanto é magia. Chablau, chablau e chablau, velho. Nossa senhora, rapaz do céu. Ah, gente, tá arregaçando demais, velho. Mano, não tem para ninguém, Mickey. Fala aí, Mickey, não tem para ninguém, mano. Não tem para ninguém, rapaz. Ó, tá lá, velho. 20. Dahera. Acho que tá bom para a gente prosseguir, né? A gente já roubou bastante aqui, rapaz. Vambora. Ai! As costas. Olha lá. Ali já é o final, galera. A gente só precisa prosseguir ali para a luz. Olha que luz forte, ferrado. Mano, olha que lindo. Olha a iluminação, velho, do cenário. Como que é foda, velho. Parece vida real isso aqui, velho. Isso aqui é vida real, mano. Vamos pegar um último baúzinho aqui. Caralho. Vamos alisir, ok. E vamos prosseguir para a luz. Agora se preparem. Agora se preparem porque o bicho pegou, velho. O bicho pegou e o bicho vai pegar, velho. Tanto os mundos perdidos. E agora eles estão presos nas trevas. Vocês lembram disso aí? Dessa sessão aí? Você conhece o lugar, Aqua? Sim. Eu visitei uma vez. E eu conheci dois meninos que eu considerei passar a Keyblade para eles. Mas porque o Terra já deu um poder para um deles, eu não fiz isso. Qual era o nome dos meninos? Sora e Riku. Eu entendi. Estamos ficando caloros. Estamos próximos. Hã? Bem, é o Sora e o Riku que estão me ajudando. Sora e o Riku que estão me ajudando. Estamos tentando fechar essa porta de vez. Os mesmos meninos? Aqua, se foi aqui que meus amigos pegaram a Keyblade pela primeira vez, deve ser onde acharemos a sua counterpart. A Keyblade das Trevas tem que estar aqui no lado obscuro desse mundo. E realmente está aqui. Vamos lá! Pois é, galera. Como o Mickey revelou, sim. Isso aí já está se passando durante os acontecimentos do Kingdom Hearts 1. Inclusive a Destiny Islands está desse jeito porque isso aí foi depois da batalha final do 1. Um pouco depois. que a gente enfrenta o Ensen aí, tá ligado? O Zerranort, Ensen, como você preferir chamar. E é isso. Agora começou o boss final, velho. Olha essa música, velho. Nossa, olha essa música embrazante, velho. Ó, aqui, velho. Só reza e bate, mano. Olha o tanto de vida que esse desgraçado tem, mano. Trabalha com o Mickey para acabar com a onda do demônio. Vou ensinar para vocês o truque, tá? Eu vou primeiro ficar arregaçando aqui até não aguentar mais. Mano, é só você bater, velho. É só você bater sem parar no começo, tá ligado? Bate, tipo, bate sem pensar duas vezes. Eu vou tentar manter o meu Shot Lock no máximo, porque eu vou precisar disso. Nossa, é legal que a gente tá, tipo, num lugar diferente. A gente não tá no mesmo lugar dele. Nossa, eu tenho que soltar o Finish, velho. Xablau. Xablau, xablau. Finish, 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 finish. Será que vai dar? Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Deu bom. Deu ótimo. Beleza. Estamos dando um dano legal. Eita, safado. Pera aí, pera aí. Ainda bem que a gente tem o Leaf Brow. Ah, que a gente tem que ficar desviando. Eu esqueci. Que a gente não pode ficar vacilando lá. Que ele fica entrando no chão e fica ferrando com todo mundo. Acho que agora acabou. Bicho, dá pra você parar de cagar a Heart, por favor? Isso é uma bagunça de graçada, velho. Olha isso. Esse dil do gigante. Ih, caraca. Valeu, Mickey. Obrigado. Beleza, Spell Waver de novo. Vamos ver se eu estou dando um dano legal nele aqui. O legal é que você pode bater em qualquer parte desse monte de Heart. Você acertando uma já está ótimo, velho. Ah, não. Tem que escapar de novo. Tem que escapar de novo. Não no Arf. Isso, aqui no chão. Acabou, 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 acabou. Tá. É o Waver de novo. É. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. O bicho não para, velho. O maldito não para, cara. Ó, o Mickey lá. We find it. Wtf. Ah, tá. É isso que a gente precisa, galera. Presta atenção nessa sessão. Eu acho que é essa sessão que a gente precisa fazer o esquema. Se liga. Quando ele estiver preso, ao invés de se atacar ele, faz o seguinte, ó. Shot lock, mano. Shot lock até o que eu vou fazer pico. Eu vou tentar soltar os melhores aqui. Beleza. Soltei um. Ah, não. Acho que eu fiz alguma cagada. Porque não deu tanto dano assim. Agora a gente ataca. Ah, não. Era para a gente atacar primeiro e depois fazer o shot lock. É, caguei. Tudo bem. Façam isso aqui primeiro. Depois vocês usem o shot lock. E vocês não podem usar esse finish aí, tá ligado? Porque senão, ó, já corta, velho. E agora não tem mais nada. Eita. Chegou. É a última sessão. É a última sessão do boss. Essa sessão aqui é cabulosa, viado. Agora ele vira um furacão Katrina de Harkas, mano. Mas bem que agora falta pouco para ele morrer. Falta bem pouco. Tá tipo no modo crítico dele. Calma. 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 Valeu, Mickey. Eu já ia me curar. Tá se atacando magia. Calma, segura. Calma. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Caralho. Solta, solta. Piraga. Que bandagem. Boa, caralho. Vou respirar um finish ainda. Beleza. Entra aqui no tornadinho. Destruir esse centro aqui do Katrina. Destruir a Katrina mesmo. A própria Katrina. Spellweaver. Ixi, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê o bicho? Ai, caralho. Ixi, vou ficar desviando também. Eu fui pra puta, né? Tô nem aí. Ó, o tornado tá ficando menor. É, aqui não tem muito que a gente possa fazer. É só fugir, mesmo. Só fugir que nem um imbecil. Pior que eu usei os Spellweaver, mesmo. Nem na hora. Opa, opa. Será que ele vai dar coisa? É, ele deu uma barra de focos. Eita caceta. Valeu, Mickey. Obrigado. Eu me te amo. Ele tá intenso, velho. Ele tá intenso, cara. Cadê, cadê? Cadê o bicho? Aqui. Peguei, peguei, peguei. Quase foi no máximo, velho. Mas tudo bem. Já vai dar um dano legal, né? Beleza. Quase, quase, galera. Quase, quase. Vai com uma magia aqui. Só pra não desacostumar do bagulho. Ah, é Spellweaver. Vai, caralho. Vai, vai, vai. Isso. Matamos, desgraçado. Boa. Matamos, velho. De prima. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Naquela seção que a gente prende os Heartless, você tem que socar, 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 socar. Não usa o Finish e aí você usa o Shotlock. Aí o arregaço vai ser gostoso. Vamos continuar. Vamos continuar. Então, o que vai acontecer? Olha lá. O cantinho de Destiny Islands. Aposto que está ali. É aquela misteriosa porta, tá ligado? Ó, a chave do outro lado. É isso que você está atrás? É a chave que eu estava procurando. Blackblade do Reino das Trevas. Blackblade do Reino das Trevas. A porta das Trevas. A porta das Trevas ligada por duas chaves. A porta das Trevas. Ó, a porta das Trevas. Para fechar a luz. Para fechar a luz. Temos as chaves. Agora achamos aqueles para fechar a porta. A porta entre os dois realms. Não vai deixar um coração com luz passar por. Então, só a escuridão continua a secair. Nós podemos cerrar a porta usando as duas blades. Mas, precisamos de ajuda em ambos os lados. Para trancar a porta. Já que você está trancando, deixou ser a pessoa para fechar a porta. Desculpa, mas o trabalho está feito. Desculpa, mas o trabalho está feito por outra pessoa. Ai! O controle vibrou muito, Hardy. Eu tomei um sustão do caralho, velho. Jogo maldito. Eu não vou me deixar nesse controle da mesa. Eu não deixo mais esse controle da mesa. Desculpa, gente. Olha lá, aconteceu alguma coisa. Esse lugar aí vocês lembram, né? Final do Kingdom Hearts 1. Vocês vão ver uma ligação aí. Olha a porta lá. A porta que tinha que ser fechada lá. Uma porta para o Kingdom Hearts 1. Bem, não é o Kingdom Hearts 1 que vocês conhecem. Não exatamente. Mas, mesmo que ela seja menor, ainda é o coração de muitos mundos. Mesmo que não seja o Kingdom Hearts 1 completo, não podemos deixá-la aberta assim. As trevas sairão e destruirão os outros mundos. É hora. Com essa chave e Sora no Reino da Luz, fecharemos essa porta. Agora, tudo que precisamos é do Riku. Sora. Riku. Vocês sabem onde isso vai dar, né? Olha lá. Olha o Riku. Olha o Riku. Olha o Riku, maluco. Agora é todo mundo. Vamos lá, água. Tem que dar merda, né? Sempre tem que dar merda. Volta! Ela vai conseguir trancar, ó. Se liga. Pra proteger os dois. Vai sem mim. Vai dar ruim. Ó o Mickey. Sim, o Mickey perdeu a roupa. Isso vai ser importante, vocês vão entender o porquê. Vocês quiseram encaixar um negócio bem encaixado. É! Nunca pode ter um final feliz com a Aqua. Sempre tem que dar merda. Pois é. Ela não conseguiu escapar pro Reino da Luz. Por quê? Porque o Dio do Gigante não quis deixar, né? É de ferrar mesmo, viu? É de ferrar. A batalha para o Reino da Luz não é uma. Obrigado à Terra e ao Mickey, eu sei o que está acontecendo. Não tenho medo. Eu vou enfrentar a longa escuridão. A próxima vez que alguém vier ao Reino das Trevas, eu estaria aqui. Uma luz para cortar as trevas. Eu serei a sua esperança. E um dia, eu voltarei para a Terra e o Venn. Sou o Mestre Aqua. E essa é uma promessa. Nossa, que mulher, velho. Que mulher, mano. Que mulher, velho. É, agora vai ter a conexão aí que vocês vão ver. Se liga. Não tem muito tempo para pensar, né? Olha lá. O Rico está tentando fechar a porta das trevas. E aí, olha o que acontece. Olha lá. Não, Sora. Vamos abrir essa porta para vocês. Pois é. Por isso que eles tiraram a roupa do Mickey. Porque eles queriam que encaixasse exatamente com o final do primeiro jogo. Sim, esse é o final do primeiro jogo, gente. Ele se passa durante e no final do primeiro game. Então, foi exatamente isso aí. Aí o Rico e o Sora fecham a porta e já era. Mas esse jogo me deixou agoniado porque ela chegou tão perto de sair e cagou no final, velho. Mano, o que vocês têm contra a Aqua? Porra, gente. O que vocês têm contra a Aqua? Só pra foder com ela mesmo, viu? As estrelas estão lá fora. Terra. Vem. Vem. Só para mim novamente. Só eu novamente. Ah lá. Destiny Island está sendo restaurada. Eles conseguiram. Os mundos estão sendo restaurados. Então agora a Destiny Island vai sumir daí e vai voltar para o Reino da Luz junto com a Kairi. Porque o Sora e o Rico conseguiram fazer isso no final do primeiro game. Aí... né, Aqua? Valeu, falou, né? Que nossos corações sejam nossa chave-guia. Você saberá onde estou. Falei que esse jogo era uma bad vibe do caramba. E acabou! Acabou, velho. Acabou. Deixa eu baixar um pouco o volume porque eu não quero que ficar dando um ruim para mim também, velho. Bom, veredito sobre esse game aí. Jogo bom, Rico bom, bem curto. Cara, a gente conseguiu zerar em menos de duas horas. Acabei de ver isso aqui. A gente zerou em uma hora e quarenta mais ou menos. Nossa, me tamo, velho. Me tamo para caramba, velho. Acho que esse foi, tipo... Eu... Na minha primeira vez, acho que eu demorei umas quatro horas para zerar porque eu fui explorando tudo e tinha que resolver os puzzles e morria, voltava. Então demorou um pouquinho mais do que o normal, mas... Ficou que bacana, velho. Mas relaxa que não acabou ainda não. Ainda vai ter... Vai ter coisinha pós-créditos aí. Vai ter finalzinho secreto. Vai ter finalzinho secreto, Kiki. Fiquem tranquilos. Mas é, jogo bom. Dá para... Foi bom para preparar todo mundo aí para o terceiro game e... Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é triste, né? Porque a água só se lasca. Essas coisas que acontecem com a coitada, mano. Ah... Que consideração mais que eu tenho para fazer? Ah, tipo... Até esse presente momento a gente não sabe o que acontece com a água no 3, né? A gente sabe que ela é possuída pelas trevas. Só isso. Porque... eles fizeram o favor de mostrar no trailer do jogo, tá? A gente sabe que ela é possuída pelas trevas e... Vai ter uma treta com ela, hein? Agora se ela vai voltar ou não a gente vai descobrir depois, né? E... Vamos ver. Vamos ver. Não, gente. Sem spoilers, tá? Por favor. Sem spoilers. E isso eu estou falando para quem está assistindo um vídeo ou um live. Sem spoilers. A gente ainda não zelou. Ah... Coisa bonita, velho. Os gráficos desse jogo eles explodiram a minha cabeça não que eu vou jogar bem caro. É bonito demais, velho. Sensacional. Ah... Infelizmente eu acho que não dá para pular os créditos porque... Não sei. Acho que não dá para pular. Pode entrar, não. Deixa a fleira os créditos, né? Deixa a galera ter os seus livros de créditos e o bagulho. Ah... 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 Busca boa. Busca boa. Eu estou falando isso porque eu não estou ouvindo nada nesse momento. Tchau, tchau, tchau. Enfim. É. Não se sabe o que vai acontecer com a Namina, né? Ainda. A gente tem que ver no jogo. Ela nem apareceu. Não apareceu em trailer não apareceu em nada. Nada, 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 velho. Estou curioso para ver o que vai acontecer com ela. Estou bem curioso para saber. Enfim. Ah... Mano, foi muita gente para fazer esse jogo. Meu Deus do céu. Parece os créditos do terceiro game. Caraca, maluco. Bom, no Terra eu também estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Será que tem como você despossuir alguém? Será que tem como você tirar o coração de outra pessoa? Tipo... Vai matar o cara, velho. Sei lá, também. Estou bugado. Estou bugado pra caramba. Eu achei muito interessante eles pegarem e fazerem essa parada aí. Tipo, de... de chegar e fazer a conexão. Eles fizeram a questão de mostrar o nude do Rei Mickey só para ficar exatamente igual no primeiro King of Hearts. Porque no primeiro King of Hearts tipo, não tinha roupa. Eles colocaram a roupa do Mickey normal mesmo. Colocaram no final tipo, sem pensar. Aí o cara vai e acha uma justificativa para isso. Então, porque se o Mickey entrasse pelado no Reino das Trevas não ia ser tão... Ia ser tão interessante assim, né? Ia ser meio... como assim, tá ligado? Como assim, velho. Ai, ai. Bora. Vamos esperar agora. Rapaz. Eu quero que demore muito para eu zerar o terceiro game na moral, velho. Pronto. Agora voltou. Vamos ver agora o final secreto que tem no bagulho. É o começo daquela cena lá que ele fala com o Anson no Reino das Trevas. Só mostra o comecinho porque o resto da cena a gente já viu lá no final secreto do Birth by Sleep. Aquele final que a gente se matou de chorar pra caralho. Olha lá. Isso tudo foi o Mickey contando para o pessoal. ela se sacrificou pra me salvar. Por que você não me contou por tanto tempo? Eu tive que respeitar a sua escolha. Você poderia ter nos dado uma escolha. Poderíamos ter ido e ajudá-la. Poderíamos ter ido ajudá-la. Como o Mickey te falou na sua história chegar no Reino das Trevas pela primeira vez não foi uma tarefa simples. Mesmo se achássemos uma maneira de voltar nenhum de nós possuía o poder necessário para trazer a água de volta. Então eu proibi o Mickey de te contar. E também de ir atrás dela. Isso é óbvio. Se não você então certamente a Sora teriam estragado uma atendida de uma espécie. Eles não contaram porque senão ou o Rico ou o Sora iriam tentar salvar ela sem preparação. Eles iam meio que escondidos. Então foi bom ter falado. Aí o Mickey fala que ele e o Rico vão encontrar a água. Quem é essa nova Riku e onde é a antiga? A nova Riku? Sim. Você está mais parecida com a Sora. Deve estar longeada? Eu tento muito ser a modelo de role model. É mais divertido ouvir o meu coração. O que é que a Sora pergunta. Bem, ainda gostamos de você. Mestre, eu vim aqui porque eu queria me ajudar. O que eu posso fazer? Eu confio no Mago Merlin para acompanhar o treino para nossos novos guardadores de proteção de Sop e Lee. Ah, então por isso eles estão com o Merlin. Não lembrava disso. Ah, ele é uma pessoa regular agora. Ele até salvou a Sora para nós. Ele está frustrando. O Lee na verdade é o Axel só que agora ele está do bem. Vamos lá, ele ficou meio assustado. É hora de nós irmos. Primeiro, nós temos que encontrar uma entrada para o Reino das Trades. Primeiro, eles precisam achar uma entrada no Reino das Trades. faça isso junto com você. A Tria boa faixa foi pedido para que você se apresentasse com eles. Ah, por isso que eles já estão com a roupa no Kingdom Hearts 3. É aí que é mostrado. São roupas para proteger os Nascimento. Ah, agora entendi. Então já é dado aí, eu não lembrava disso. porque eu vi eles no Kingdom Hearts 3 e eu até achei um pouco estranho que eu falei mas eles já estão com a roupa nova, tipo, sabe? Mas é aí que é dado para eles. Mas relaxa que não acabou ainda não, tem mais coisas. Tem mais coisinha, tem mais um detalhezinho aí. Você sumiu durante muito tempo. O que você estava fazendo? Você sumiu durante muito tempo. O que você estava fazendo? Segredo. Isso aí foi depois do final do Dream Jockey Distance, galera, que o Sora foi ver lá os Dream Eaters. Os outros todos tinham trabalho importante para fazer. Então eu os senti em seu caminho. Isso é ótimo. Eles poderiam ter dito adeus. Eu não perdi e não perdi eles. Isso não. Eu só gostaria de dizer adeus a todos meus amigos. Então vá mais rápido. Eu estou aqui agora, certo? Nós temos questões para discutir. Para derrotar o Xehanort, existem alias que devemos se juntar, atendendo agora para arrucar eles do seu deslumbre. Nós já discutimos isso antes, Zora. O seu exame de mestre foi contado para que você reforça o poder para que você faça o poder Mas isso a gente já viu no Kingdom Hearts 3. Tem essa cutscene aí. A partir desse ponto aí. É exatamente a mesma cutscene lá. Fala que o Sora perdeu os poderes quando ele estava fazendo o exame e agora ele precisa recuperar os poderes perdidos e aí ele decide ir lá para o para o Coliseu, no caso, para o Olimpos. Acontece toda hora. Contexto toda hora. Sim. Chip e Dale estão atualmente analizando data que Ansem o Mundo ofereceu para Riku e que poderia nos oferecer uma clave para retirar nossos amigos perdidos. Eu tenho muito esperanças para isso, Data. Mas, nossa maior chance de parar o plan Xehanort ainda está com você, Sora. Se você confia com a guia que seu coração entrega, eu sei que nós encontrarmos todos os Guardiãs da Luz. Mas, primeiro, você deve recuperar toda a força que você perdeu. Talvez isso é louco esperar uma recuperação mas é absolutamente vital que você perfeite um poder. O poder de acordar que você não conseguiu adquirir durante seu exame. Há alguém que perdeu sua força e encontrou de novo. Um verdadeiro herói para quem você deve pagar uma visita. Talvez ele possa te apontar na direita. É muito bom ele fazendo essas poses. Magistran do lado do lado Você pode nos cuidar de cuidar de Sora. Eu não teria de outra maneira. Eu coloco a Sora nas suas mãos. Deixe o Sora nas suas mãos. para que seja um monstro sem a gente. Eu nunca pensava que você falasse essa exame, Sora. Ei! Fale, você é apenas uma espécie. Mas os três de nós juntos fazem um um pedaço. Uma pedaço e uma espécie. E não esqueça, o que você vai ser um pedaço para você. Oh, isso vai ser muito divertido. Isso não é uma vacaçada. Vamos! Vamos! Conta em nós! Bacana. É legal que a gente esteja vendo isso aqui e no Kingdom Hearts 3. Eu sinto que os gráficos estão um pouquinho melhores no Kingdom Hearts 3. Não sei se sou só eu, mas teve uma melhora. Mas ainda está bonito demais aqui. Está muito lindo. Como é que nós devemos chegar lá agora? O que? O que? O que? O que? O que? Parece que todos os velhos estão fechados. Não disse que Yen Sid disse que Sora deveria confiar as guias que o coração dá? Vamos, Sora! Que caminho? Hum... Hum... O que você vai ficar sério? Dê-me um descoço. Estou tentando. Estas coisas levam tempo. Ah... Bem, desde que já estávamos antes, por que você tenta imaginar nossos amigos como estamos lá? Hum... 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 Desculpa! Eu não tenho nada! O que você esperou? Deixe seu coração ser o guiante seu Hum? O que é isso? Mestre Yen disse que sempre disse isso. Até antes de alguma nossa importante aventuras. Really? Sério? Cale uma bellinha? Talvez eu só imaginei. Que o meu coração seja a minha chave guiante. Eu tenho! Tudo bem! O Olympus Colosseum, aqui nós vamos! Nenhuma vez. Undefeated. Tem Endman. Ela tá linda. Ela é linda. Vamos ver os negócios de batalha aqui, vamos lá. Game Mode, Standard Mode. Objetivos completos, 33%. Tesouros, 44%. Inimigos derrotados, 293%. Style Changes, 23%. Usamos o Firaga. Eu achei que a gente tinha usado o Bligzaga mais vezes. Nós zeramos em 1 hora e 49, velho. Maravilha. Bom, é isso então, minha gente. Vocês podem fazer um save aqui, mas esse jogo realmente ele é... Como eu já disse várias vezes, ele é mais uma demo do 3 do que qualquer outra coisa. A gente abriu o modo Critical, que é o modo mais difícil. E a opção EXP Game. Ah, isso aí você decide se você vai ganhar a experiência ou não dos inimigos, pra você meio que zerar sem upar aquele desafio maldito do caramba que eu tanto amo. Ai, ai. Jogo bom. Jogo bom. Jogo bom. Fico feliz da gente ter conseguido zerar. Mesmo aqui um pouquinho depois do lançamento do 3. Na verdade, foi mais interessante ainda a gente ter zerado isso aqui depois do lançamento do 3, tá ligado? Sendo bem sincero. Bem bacana, gente. Ai, ai. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que isso aqui vai dar tipo duas partes. Vai dar uma série de duas partes, tá ligado? Mas não tem problema, velho. Tá maravilhosamente maravilhoso, então... É isso aí, minha gente. Deixa eu só esquipar essa abertura maldita aqui. Square Enix com abertura tá uma delícia, velho. Na verdade, a gente já deixou passar, né? Mas tudo bem. E é isso aí, então, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado aí desta minissérie. E partiu aqui no Hearts 3, tá bom? Falou. Até mais. Tchau.